Olá a todos, mais uma vez viemos lembrar a vocês sobre os conteúdos que a Epic Games disponibiliza gratuitamente todos os meses. Você pode acessar os itens pelo próprio launch da Epic Games e salvar todos em sua biblioteca. Dessa vez temos o tema um pouco puxado para o Halloween, e além disso está disponível um ambiente de altíssima qualidade e um sistema de inteligência artificial também. Vamos então dar uma analisada mais de perto nos itens desse mês de outubro. O primeiro asset é o 4-in-1 Modular Research Facility. O pack é composto de 4 conjuntos de meshes modulares de altíssima qualidade, ideais para compor uma cena de jogo ou vídeo de suspense. Esse pack é mais do que se parece ser uma base militar mais um centro de pesquisa ou o que sua criatividade permitir, pois todos os assets são modulares e muito bem otimizados para criar vários tipos de ambientes diferentes. São um total de 797 meshes, incluindo também texturas, materiais e decors. Além disso, o pack tem Smart UV e colisão configurada com a melhor performance possível. Segundo temos Advanced AI Spall System, que inclusive eu já tinha e devo dizer que é muito útil. Esse tipo de asset pack tanto é bom para você implementar rapidamente no seu projeto, como também para estudar e entender como os outros desenvolvedores resolvem problemas comuns na Unreal Engine. O asset pack é um sistema de SPALL para a inteligência artificial do seu jogo ou até outros tipos de objetos. E além disso, ele funciona inteiramente por Constructions Script, facilitando assim a sua configuração dentro do editor. Esse sistema é altamente customizável, permitindo você alterar de várias maneiras, tipo a frequência para executar o SPALL, o ângulo e a forma dos objetos. O pack já é replicado, tem um total de 10 blueprints e está disponível para as duas últimas versões da Unreal. Agora entrando no tema do Halloween, temos o Halloween Pumpks. Um asset pack do tipo props que traz para a gente 146 mechas temáticos, com várias abóboras e outros elementos muito bem modelados, na minha opinião. Os assets são do tipo AAA e mesmo assim são altamente otimizados. As texturas vão até 4K, com um total de 66, além de 32 materiais. E já está com toda a colisão configurada. Continuando com o tema, temos o Undead Pack. Praticamente como com o pack anterior e vem com 5 packs em 1. São 5 personagens diferentes, cada um contendo suas próprias derivações, animações e com resolução que vai de 2 a 4K. O pack contém um Lich, um Go, seja lá o que for isso, um Esqueleto, um Zumbi e um Goblin. São ótimos assets para usar como NPCs até fora do tema atual do Halloween. E para fechar o grupo temático, mais um asset pack, só que dessa vez com várias animações legais para usarmos em nossos Zumbis, Esqueletos e dependendo da criatividade em outros personagens. O Zumbi Movement Pack contém um total de 34 animações, incluindo um sistema de interação do zumbi com o humano, estilo Resident Evil. No asset pack é inclusos exemplos dentro do Blendspace para todas as posições e em várias variações. E por fim, a Epic Games traz mais uma vez um asset permanentemente grátis para a loja e novamente é mais um environment estilizado. O Village Pack é um pacote de assets com edifícios personalizáveis, props, recursos hídricos e ambientais para construir uma vida de fantasia estilizada para seu jogo. O pack contém 452 meshes com LODs e as colisões já configuradas também. E é isso, não deixem de dar uma passada lá no launch da Epic Games e adquiram esses produtos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL